É, ele deu um pouco daquele coisa ali, agora esse outro, a gente faz esse esquema que eu falei. A gente tem a luzinha aqui primeiro. Toma na cara, toma na cara. Ah, eu não equipei a faquinha, né? Tem que equipar a faquinha agora, agora a gente testa a faquinha. Dá mais uma porrada aqui, morreu. Já spawnou outro. É, com a faquinha já dropou bem mais o negócio lá que eu preciso. Tá no 6, né? Ó, deu pra dar duas facadas ainda. Bom, eu acho que já veio tudo que eu precisava, vamos ver aqui. Quantos que eu preciso desse cara aqui pra fazer aquela pedra? Trinta. Bom, tem que fazer mais vinte e nove aqui. Fazendo vinte e cinco ali, né? Mais um. Pronto, só deixar craftar agora. Vamos nos disfarçar. Nossa, que legal, mano. Cada hora vira uma coisa. Dependendo do terreno onde você tá, você vai virar um item. Que legal. É tipo pra se esconder, tá ligado? Ah, estou vendo inimigos. Aí... Ou player, sei lá. Aí pega e se esconde ali. Não se mexe também, porque senão você... Vai ser a achada, né? Interessante. Pra cá, Catriona. Tá, vamos fazer um negócio aqui. Tomara que seja uma coisa boa, porque... Perder meu tempo pra fazer isso aqui, se é uma porcaria. Nossa, olha o tempo que leva pra craftar um. Tá, você precisa só dos chargezinhos. Cadê os chargezinhos? Ah... Tá, beleza. Vamos lá. Usa aqui. Tá, e aí? O que aquilo me dá? Entendi nada aquilo de paz. Tá, pra reparar isso aqui? Tem um repair. Pedra e... Isso, tá. Vou tentar isso com a espada na mão ainda, filho. Nossa, que como é que a gente tá? Esse daqui. Tava com 21% né? Nossa, vai demorar demais isso aqui. Com certeza vai. Ah, ganhou. Ah, tem o nível 2 agora. Nível 2 é uma pedra verde. Cadê? É... Air Element Core. Eu preciso saber onde que eu pego esse Air Element Core agora. Temos aqui de frente, ó. Tem uns troços... Ita, aqui, ó. Tá, onde que eu consigo agora aquele esqueminha ali? Reagente... O que é isso? O que é isso? Eu me transformei. Eu virei um... Nossa. Vocês não vão me atacar não, né? Só porque eu tô diferente. Caramba. Olha o tamanho do pulo que eu dou aqui pro negócio, velho. Eu não sabia não que tinha esse troço aqui não. Ah, eu fiz chover? Eu fiz chover aqui, vamos ver. Nossa, morreu. Air Magic. Ah, eu não posso usar nada dessa coisa. Não. Não, tô usando. Nossa, que bagulho doido, velho. Tira um Minotauro aqui no negócio. Nossa, que maluco. E aí, galera. Deixa eu ver se apertar o Z de novo. Minha contínuação está desgastando. Deixa eu ver, gastou quanto? E o negócio não gasta... Ah, não. Gastou, mas bem pouca coisa, né? Tudo que eu ouvi. Cadê? Eu tô com o fogo usando. Isso, se joga em cima do fogo. Boa. Mal de teta. Não acredito nisso. Olha isso. Olha isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Eu tô com o fogo, viu? Virei o cabeça de abóbora. Já tá saindo um pouco bem, né? Ah, que... Então, o pior é assim. Desequipou todos os meus negócios, né? Não, é 900 e pouco de armadura que eu ganho? Eu vou usar muito isso. Com certeza eu vou usar muito isso. Nossa, que troço doido. Nossa, mil e lá vai fumaça. Só de proteção ali do negócio. O que eu preciso pra fazer esses caras aqui? Wine e coisa. Não, é isso aqui. Não, é isso aqui. Vai lá, pá. Pode trocar. Enquanto eu não tô usando carne podre. Mano, mil e pouco só de proteção, velho. Não creio nisso. Sabia que tinha esses troços aqui, maluco. Piradão. Cadê as moedas? O resto das moedas que eu tinha? Cadê? Mano, que negócio maluco. Muito doido. E é... Joga fora. Tá, o que dá pra gente fazer mais aqui? Precisava aprender pra fazer aquele frasquinho. Deixa eu ver aqui, hein. Eva, valeu por você estar assistindo o canal. É, eu preciso usar cobre pra fazer. Nossa, aí. Cara, hein. O que é isso aqui que eu tive fora? Tá. Vamos pegar cobre ali do lado. Não me engano é pra cá que tem umas pedrinhas de cobre. Aqui, ó. As pedrinhas de cobre. Aqui, ó. As pedrinhas de cobre. Tem que colocar um negocinho pra aparecer a pessoa aqui. Pera aí. Vamos ajeitada nisso. Deixa eu só voltar ali. Tá sério que a gente tá com mil de armadura agora, mas, né? Pra que a espada usa cobre e ferro, né? Aí eu vou ter que achar onde que tem ferro. Nossa, já deu 12 ali. Isso tá bom aqui pra minerar algo. Bastante aqui. Devo fazer só 2. 3, quero dizer. Vamos fazer uns troços desse aqui, que eu não lembro pra que que serve, mas eu tenho uma utilidade. Deixa eu arrumar um negócio aqui, só pra aparecer. Aparecer o pessoal que segue o canal e coisa do tipo. Caixa de alerta. Agora eu acho que vai aparecer quando alguém seguir o canal aí. Dá uma olhada aqui como é que tá. Então, ué. Bom, eu acho que agora vai aparecer aí no meio da tela quando alguém seguir o canal. Eu tinha esquecido que eu tinha tirado esse negócio. Bom, vamos ver aqui. Inventário. O que a gente pode fazer? Esse gelo aqui é bobeira que ele vai desfazer. Tem essa parada aqui. Vamos fazer esse cara aqui, que deve ser alguma coisa importante pra tá fazendo, né? Vou jogar isso aqui. Falta pedra e sulfuro. Pedra temos aqui. Vamos fazer esse negócio aí, que eu não sei pra que que serve, mas a gente já descobre. Ah, é. Já lembrei o que que é isso. Só pra iluminar a casa. Quer ver? Aí eu ponho o negócio aqui, ó. Ai, caramba. Eu gastei tempo fazendo isso. Ah, preciso descobrir aquele frasquinho. Como é que eu faço ele? Tem que descobrir como é que faz esse cara aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.